Oi, meu nome é Fábio, eu vou trazer para vocês o Discover Pro da DJI. Com esse quadricóptero eu consegui recorrer uma distância de 2.100 metros do ponto que eu estava. Então o segredo é o seguinte, é esse transmissor de vídeo que ele tem 2.200 mW e a posição melhor que eu achei para a antena foi ele nessa posição com a antena para baixo. Eu já tentei voar com ele assim e perde bastante sinal. E eu tenho o receptor com óculos da FetShark. Então é basicamente isso. Eu uso uma bateria de 5.000 mAh que me dá autonomia de mais ou menos de 12 a 13 minutos de voo. Então é basicamente isso. Espero ajudar vocês. Qualquer dúvida é só perguntar. Obrigado.